Música Vou dormir Sentir O que o sangue Pode fazer Ah Você Vem de mim Saber que Era meu Saber Vai Cádia Vem de mim Vem de mim Dormir, só sorrir, o que a sonha que eu pode fazer? Não dá, não precisa ser ferido, o que a sonha que eu, era meu, amém. Já passou, agora já passou, mas foi tão triste que eu não quero nem lembrar. É você, tem você, e querer mais de nós dois não tem nada demais. E pensar, por você aparecer, pela janela tão bonita de manhã, vem pra mim, e não vai mais. Não dá, não precisa ser ferido, o que a sonha que eu, era meu, amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.